Eita como ela sabe dançar e é comendo a manga, não é com manga não Gostei, gostei, gostei Dança bem viu Vamos lá, vai estar na face da fanpage Vamos lá, e aqui no Brownerville, uma ação especial no quarto saldão do Shopping Brasil De 20% até 50% Vamos lá, aposta aí para fechar o tape e para a faca especial do Shopping Brasil Eita que agora vai pegar o... Vamos lá, que é sucesso